A juíza Luisa Helena Carvalho Pita, da segunda vara da Fazenda Pública, manteve Ribeirão Preto com os horários da fase amarela do Plano São Paulo. Ela negou o recurso da Prefeitura para que fosse derrubada a suspensão do decreto que colocaria a cidade com regras semelhantes à fase verde. A atualização do Plano São Paulo vai acontecer na próxima segunda-feira, após as eleições do segundo turno.